Boa tarde. Hoje estamos aqui para falar um pouco de uma situação que estamos vivendo a nível mundial muito preocupante, um assunto muito sério. Vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus, quais as ações, as atitudes que o município está tomando para a prevenção dessa pandemia mundial. Diante dos números que foram noticiados recentemente no nosso país, o que vem a gente acompanhando a nível mundial, mas temos aqui os últimos números do boletim de ar da Secretaria de Estado de Saúde. Já temos 12 casos confirmados, 85 casos de investigação e 82 casos descartados no estado do Paraná. Dentro desses casos descartados, temos o caso aqui do Turvo, que a maioria da população ficou sabendo, através principalmente das redes sociais, desse caso que nós tivemos aqui, de uma pessoa que estava na Itália. Mas já foi descartado, o caso era negativo. Mas estamos tomando agora essas ações e essas tratativas para que a gente previna a entrada do vírus no nosso município. E para isso, vamos estar acompanhando o decreto estadual, que vai estar suspendendo as aulas nas escolas, tanto públicas quanto particulares, a partir de sexta-feira, dia 20. Então aqui no município também estará cancelada, estará suspensa as aulas a partir do dia 20, evitando aglomerações de pessoas. Também estamos orientando, principalmente as igrejas, as entidades, para que não façam reuniões, missas, cultos com essas aglomerações de pessoas, principalmente acima de 50 pessoas, para que a gente consiga prevenir a entrada desse vírus no nosso município. É de suma importância essas ações, que muitos já viram nas redes sociais, na televisão, das ações de prevenção, os cuidados com a higiene, a busca também de que as pessoas permaneçam em suas casas, principalmente os idosos e aqueles pacientes com doenças crônicas. Evitar também essa questão da procura dos órgãos de saúde, principalmente do hospital e das nossas UBS. Por quê? Porque são nesses locais que essa aglomeração de pessoas poderá fazer com que essa disseminação seja maior. Então, pessoal, procure ficar em casa somente em caso dos sintomas, procurem as unidades de saúde e o hospital. Os sintomas que seria a febre e a falta de água. Então, nós estamos orientando a população nesse sentido. A saúde terá uma série de ações, principalmente a partir da semana que vem, com a vacinação dos idosos. Vamos fazer uma vacinação também de uma forma a que não aglomere essas pessoas. A saúde estará indo nas casas também dos idosos. Então, teremos iniciativas nesse sentido para evitar esse contato. Pedimos também que, principalmente, pessoas que vieram do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, comuniquem à Secretaria de Saúde para que a gente possa fazer esse monitoramento. É de suma importância que cada um de nós faça a sua parte. Como a administração também estaremos fechando as unidades administrativas, nossas secretarias, o passo municipal, permanecendo somente aberto à Secretaria de Saúde. Essas outras estruturas estarão fechadas com trabalho interno. Ninguém ficará sem ser atendido, sem ser o serviço executado. Nós pedimos que execute isso através do telefone, do nosso aplicativo da Prefeitura Municipal, para que a gente evite, ao máximo, esse contato entre as pessoas para evitar a entrada do vírus. Então, pedimos encarecidamente à população que tome esses cuidados, que haja de forma preventiva para que possamos sair desse momento vitoriosos. Sabemos que a doença já está em nosso estado, já está em nosso país, terá um pico dessa doença, terão mortes, infelizmente. Mas teremos que trabalhar juntos para que esse pico não seja grande, para que não tenhamos uma catástrofe maior no nosso país. Pedimos calma, pedimos calma a toda a população também, quanto à questão de mercado, aquisições para suas casas. Porque isso também a gente tem monitorado e vai estar dando toda assistência, principalmente aquele público mais carente, vinculado à nossa Secretaria de Famílias do Mundo Social. estaremos atendendo e buscando dar todas as condições para que ninguém sofra nesse período. Então, queremos também aqui pedir um apelo para as famílias que estejam nas suas casas nesse período, que possam também cuidar do seu quintal, limpar principalmente os possíveis criadores do mosquito da dengue. Nossa região é um pouquinho mais fria, mas a gente já teve caso aqui, já foi detectado do mosquito aqui na sede no Distrito Faixional da Boa Vista. Então, também a gente pede para que o pessoal aproveite esse momento para poder fazer esses cuidados nas suas casas. A gente terá equipes, a partir da semana que vem, rodando o município, principalmente pegando os entulhos, para que a gente também consiga se prevenir da entrada da dengue no nosso município de suma importância. Então, nós queremos aqui desejar a todos que possamos passar isso juntos, com uma força conjunta, através das nossas ações como setor público e principalmente das ações do cidadão como pessoa na sua casa, na sua residência. Ficamos à disposição de todos, podem estar nos procurando, principalmente através da Secretaria de Saúde, para que a gente possa estar enfrentando todos juntos o coronavírus. Ficamos à disposição de todos, podem estar aqui. Ficamos à disposição de todos, podem estar aqui.